Um pouco da manhã, de judiciar, acho que era vergonha. Galerinha, bom dia, bom dia. Muito prazer para vocês. Antes de começar a aula, só uma discussão rápida, talvez não tão rápida, mas breve, muito mais breve. Um dos caras que eu te falo é que ontem eu fiquei muito mal depois da palestra. Muito, muito, muito mal. E mal, me sentindo mal, me sentindo preocupado. Porque, tu sabe, eu sou um cara romântico, eu sou um cara esperançoso. Eu acredito na sobrevivência da raça humana, apesar de tanta coisa bizarra que a gente vê todo dia, né? Eu acredito que a raça humana vai dar conta de resolver os seus problemas, que alguns são ridículos e simples, outros são muito mais complexos. E acredito que a gente ainda vai ter que lutar para sobreviver por outras catástrofes que ocorrerão, não essas idiotas que nós mesmos estamos provocando, catástrofes naturais que ocorrerão. Às vezes a galera fala, né, o mundo está perdido, olha os jornais, eu discordo. Eu acho que o mundo é uma maravilha. O mundo nunca foi tão calmo. A galera esquece da deriva continental, que um dia foi o único continente, né, com um único oceano. Certo? Então, pô, agita o Brasil como é o meu paraíso. Não tem terremoto, não tem vulcão, embora tu já tenha assistido as cinzas do vulcão chileiro chegando até aqui, né? Isso já dá uma noçãozinha do poder do planeta Terra. E de como é provável que tu vá ver sofrimento e desespero ao longo da tua vida. Agora, o que me deixou apavorado ontem é ver filhinho de papai achando que aquela porcaria da palestra não tinha nada a ver contigo. Aí eu fiquei puto da cara. Ô filhinho de papai, hein? Pelo amor de Deus, o cara achar que o problema da água não tem nada a ver com ele. Algumas brincando assim. Meu Deus! Uma criança de 15 anos, uma criança, porque não é adolescente, não dá pra chamar de adolescente. O cara que não percebe que vai nadar no final de semana no meio da própria merda e não quer conversar sobre o assunto. Ah, é preocupante, cara. Eu vi vários. Outra. Um ser humano decente, numa situação daquela, tu olha pra ele. O cara tá numa palestra, porra, pra ficar quieto, no mínimo. Mesmo que a porcaria do assunto não interesse. Tem que ficar quieto. E tu já tem idade pra ficar uma hora e meia quieto. Ou não consegue ir no cinema ainda. Aí, cara, alguém que é teoricamente um pouquinho mais que tu, né? Porque a gente evolui na vida. Escolhe pessoas pra não falar sobre o assunto fundamental e importância pra tua vida. E pra vida dos teus filhos, dos teus netos, com a subvivência da raça humana. E tu fica lá cagando e andando. Aí chega alguém e fala, porra, e tu continua cagando e andando até o final da palestra? Meu Deus! Que falta de caráter. Que nojo! Agora deixa eu te explicar uma coisa. Eu fui aprender a limpar minha bunda aos 17 anos. Tenho vergonha de falar isso com as pessoas, mas eu tenho cara de pau de falar. O meu pai tem duas faculdades. A minha mãe tem uma faculdade e eles não me ensinaram a limpar minha bunda. Quem me ensinou a limpar minha bunda foi professor de biologia, no terceirão. No terceirão eu fui aprender a limpar a bunda. Até então eu andava com a bunda cagada de merda por aí e não sabia. Quem me deu a primeira letra foi meu tio. Aos 12 anos ele falou. Lá em casa, consumo de papel higiênico é zero. Papel higiênico é coisa de porco, ele falou. Eu fiquei super ofendido. Fiquei super mal. Porra, o que ele falou aquilo, bicho? Era uma conversa entre várias pessoas e ele soltou aquilo. Porra, que bicho grosso. Como ele falou aquilo? Chamou de porco, usava papel higiênico. E não entendi. Aí meu professor de biologia explicou que quem usa papel higiênico ao longo da vida, a cada 100 pessoas, 70 vai ter problema de hemorróida ou outros problemas no ânus. A cada 100 pessoas que esfregam a merda na bunda com papel higiênico, 70 vão se arrombar. O médico vai ter que examinar o ânus, vai ter que passar pomadinhas. Alguns tem que operar o ânus, cara. E eu sei que a maioria de vocês usa papel higiênico. Que o pai de vocês não ensinou, que não se usa o higiênico. Vou te contar uma historinha só pra tu processar a informação. Tavas passeando, caiu um cocô no teu braço. Tu pega um pedaço de papel, tu limpa. É assim? Tu faria isso na tua vida? Porra, que tu faz isso com a tua bunda? Porra, que tu deixa o cocô passar na tua bunda e esfrega com papel o cocô e espalha na bunda e sai andando cagado por aí? Isso é nojento! É por isso que eu te pedi pro teu pai instalar uma mangueirinha na tua casa. Questão de saúde. Saúde nem pública, hein? É a tua saúde. É a tua saúde! E os meus pais e meu pai fomos aprender isso depois de velho. Hoje eu vou na casa do meu pai e tem a mangueirinha instalada lá. Mas quando eu era novo ele não me explicou isso. Porque de repente nem ele sabia. Se ele soubesse é óbvio que ele ia explicar. Porra, tu tá vendo como às vezes a gente tá quase adulto e não sabe nem limpar a tua bunda? E tem muita gente velha que não sabe limpar a tua bunda? E é uma questão de saúde pública. Assista no YouTube. Tem um médico que conta essa historinha de maneira mais grosseira que eu, por incrível que pareça. Mas ele é muito didático. Dá pra perceber. E aí tu entende as coceiras, o problema, o incômodo às vezes depois de sair do banheiro. Óbvio, não tá limpo? Como é que vai ficar confortável, caramba? Né? E tu vê, cara. O cara ontem tava te explicando que na tua praia, na frente da tua casa, o mundo inteiro tá jogando o próprio cocô. Aquela história de coliforme fecal, né? Certo? Ah, o E. coli. O cara esqueceu. É cocô de gente, é gente. É cocô! Tu vai no final de semana te banhar nas tuas praias maravilhosas e a água que entra na tua boca e cospe fora, aquela água que te mergulha, tem cocô de gente dissolvido nela! Ah, e tu não tá nem aí! Ontem a palestra era sobre isso. O que vai acontecer? Vocês vão votar nos mesmos merdas que estão aí governando a cidade. E vão continuar nadando na mesma bosta, que é a bosta de vocês mesmos. E a minha esperança, cara, é que vocês ensinassem os pais de vocês. Pô, rapaz, você tem que ter um cocô na nossa praia? O cara que tu votou é um bosta. Pô, rapaz, a próxima vez vão ficar ligado. Vão prestar atenção. O que esse filho da mãe vai fazer de saneamento básico na minha cidade? É uma coisa mínima, bicho. Com teu filho poder sobreviver. E tu acha que não. Tu acha que não tem nada a ver com a tua vida. Eu tava lá brincando, falando sobre um monte de merda. Que vergonha. Eu tenho nojo de quem tava assim. Mas tem cura. Claro. Eu na tua idade, quantos raciocínios deturpados ainda. Ainda quantas falhas de caráter eu cometi quando eu tinha tua idade. E de certa forma me curei da maioria delas. Ainda não tô pronto. Eu tenho muito o que aprender na vida. Eu sou um pirralho, tenho 29 anos. Eu sou um bosta ainda. Eu quero fazer meu doutorado. Eu quero chegar lá longe. E quero que vocês sejam melhores que eu. Não é possível. Vocês não podem ser pior que eu. Vocês têm que ser melhores que eu. Eu que ensinei meu pai a não jogar lixo pela janela do carro aos 12 anos. A escola me ensinou e eu passei pro meu pai. Mas eu gritava. Porra, rapaz. Pô, pode ser de ser porco jogando coisa pela janela do carro. Em que mundo tu tá? Isso que meu pai tinha quase sido preso na Holanda em 72 por esvaziar um cinzeiro de carro no meio-fio. É na Europa da vacana, galera. Há 40 anos atrás jogar papelzinho na rua. E tu continua fazendo, cara. Não dá mais. É insuportável. Se tu não quer que teu filho viva na merda, literalmente, tu tem que começar a te preocupar. Tens que falar com teu pai sobre isso que a gente conversou hoje em casa. Mesmo que, de certa forma, isso seja ofensivo pra alguns. Eu fico ofendido. Demorei a engolir. A reconhecer que eu era porco e tinha que mudar uma postura pra não adoecer na minha vida futura. Então, por favor, me perdoem a maioria de vocês que não precisava estar escutando isso. É meia dúzia de gato pingado que tá na escuridão, nas trevas e vai se afundar na merda se não mudar de postura. Não vou nem citar a falta de caráter que alguém tem enrolado. E olha, eu tenho sido delicado. Quando eu pego alguém colando, geralmente eles escancaram. Zero! Vai pro coordenação. E não, eu tenho sido light. Eu tenho dado zero depois ali, avisado. A partir de hoje eu aviso. Na hora de fazer prova. Eu não quero nada em cima do teu colo. E não quero nada além da lápis, caneta e borracha na tua carteira. E longe de tudo. E te prepara que você te pegar colando. Agora eu vou falar pra todo mundo. Zero! Acabou! Retire isso, por favor. Pra ficar claro. Pra todo mundo ficar de prova que aquela pessoa colou. Porque até agora tava sendo delicado. Certo? Mas mau caráter tem limite. Galera, tem pesquisa que mostra que os filhos da mãe que estão lá governando o país agora eram os caras mala da sala de aula. Sabia dessa? Tem pesquisa que mostra claramente. Os caras mais mala da sala de aula são os políticos de hoje. Tô querendo ver que esses malas conseguem no futuro convencer a gente a votar neles? O cara tem que ser muito papo, né? Pra votar num mala pra governar o povo da Índia. Não perdi o currículo do cara, né? Ah, eu vou votar aqui. Deixa eu ver o teu currículo aí. O ensino médio, cara, era um lixo. Será que ele virou um anjo agora? Tá na metade do teu ensino médio, cara. Tu ainda pode escolher entre a luz e as trevas. E alguns de vocês estão indo pras trevas. E vão se fuder na vida, cara. Eu amo vocês. Eu não queria que isso acontecesse. Por favor, cara, usem o bom senso. Cuidado com o que vocês estão lendo e com o que vocês estão pensando. Escolher um lado errado, cara. É sofrimento, é tristeza na vida. Eu duvido que tu vá conseguir ser feliz vendo teu filho tomar banho no cocô dos outros aí na tua cidade. Coisa que tu, de repente, poderia ter te mobilizado na tua casa com os teus amigos discutindo sobre isso. Tem nada de terrível nisso. Pelo contrário, é essencial pra tua vida. Tomem cuidado, cara. Eu gosto muito de vocês e acredito na maioria que vocês vão se recuperar dos deslizes morais aqui. Eu vou lá e vou tocar e vim você pra frente. Mas não se esqueça. A gente está passando um momento grave em relação à natureza, em relação à água. Agora tem mais de um bilhão de pessoas com sede. Nesse momento, elas não podem ir até um lugar tomar água. Porque não tem a porra da água. Até esqueci de contar uma outra história. Já viram aquela história daquele menino canadense? Um menino canadense. Ele estava dando aula. Estava lá na oitava série. Eu me sinto um bosta quando eu escuto essa história. Estava lá na sétima série. Eu acho que estava tendo aula lá. Aí a professora explicou que na África tinha crianças passando sede e morrendo de sede naquele momento. Ele ficou chocado com aquilo. Como assim tem criança da minha idade agora morrendo de sede? Ele foi pra casa transtornado com aquilo e falou com a mãe dele. Mãe, quanto é que é pra abrir um poço? Aí a mãe falou. Ah, deve ser uns 60 dólares pra abrir um poço. Ele foi lá e ficou. Vendeu suco, limonada, juntou 60 dólares e foi numa empresa de abrir poço. Quero abrir um poço na África. E o cara falou, não, meu filho, mas são 2.500 dólares pra abrir um poço na África. Ele voltou pra casa arrasado. E ele batalhou, batalhou, abriu o primeiro poço na África. O dinheiro que ele foi arrecadando. Ele era um gurizinho de 12 anos. Ele meteu um poço na África pra salvar a criança. E aí depois ele foi lá ver a porra do poço. E a multidão em volta do poço aplaudiu um gurizinho de 12 anos que teve a decência de implantar uma porra de um poço num lugar miserável onde as pessoas morrem por não ter água pra meter. Uma coisa absurda. Eu me sinto um idiota que eu nunca fiz merda nenhuma pra salvar ninguém. O guri com 12 anos salvou milhares de pessoas. Porque era um cara decente. E tu aqui jogando Xbox achando que o mundo tava uma maravilha. Cara, tu é um bosta se tu pensa assim. Tu é um bosta e não merece estar onde tu tá. Faça por merecer. Faça por merecer, né? Agora tem gente morrendo. Morrendo por coisa que tu joga fora, bicho. Por coisa que tu tá cagando e andando. Tem gente morrendo nessa hora. Hoje esse guri tem uma ONG, tá? Esse cara tá com 20 e poucos anos, tem uma ONG. E já botou mais de 100 poços pela África. Não sei quantas milhões de vidas esse cara já salvou. Certo? É por isso que eu me sinto um bosta. Mesmo tendo chegado onde cheguei, que tá bem no caminho, né? Eu me sinto fraco de ter percebido que outras pessoas com muito menos condições que eu fizeram muito mais. E é isso que me faz tentar ser uma pessoa melhor a cada dia. Acordar e tentar melhorar um pouquinhozinho as coisas. Porque senão o mundo vai ser um lixo, cara. Se as pessoas que não valem nada começarem a se proliferar por aí sem a gente dar uma força pra elas, cara. Porque tu sabe, né? Dentro de ti tem uma parte ruim também. Eu já fiz quanta coisa terrível com as pessoas, cara. Eu já cometi quantos erros. Eu sei que tem coisa ruim dentro de mim. Eu preciso me policiar pra ser um pouco melhor. Conto com vocês, pelo amor de Jezebel, que Deus exista e nos proteja, cara. Que a coisa não tá fácil.